Música Festa de aniversário é sempre aqui no Cabeça de Boi, onde a animação nunca falta. Venha conferir. Cabeça de Boi, o melhor para você e para todos. Diamantino Sabina, candidato pela coligação às próximas eleições autárquicas, com data prevista para outubro próximo, visitou no dia 4 de junho o Lar de Idosos da Quinta do Recente e o Lar Vida Nova. As visitas serviram para inteirar-se melhor das necessidades destas duas instituições e as condições que oferecem aos seus utentes para ter uma melhor perspectiva da situação dos idosos no Conselho de Estreja. Diamantino Sabina, aqui numa visita a Pardilhó, aos dois Lar de Idosos do Recente, já estamos há pouco, e agora aqui acabamos do Lar Vida Nova. Ora, faz parte também da sua campanha. Perceba um bocadinho como é que vão os nossos idosos. Faz parte da campanha, mas faz essencialmente parte deste périplo que nós andamos a fazer pelas freguesias, no sentido de recolher o mais informação possível sobre a realidade das nossas IPSS, sobre a realidade dos nossos lares. Já andamos por Salreu, já andamos por Avanca, hoje estamos em Pardilhó. Vamos visitar o Lar da Quinta do Recente, e estamos hoje aqui, agora, no Lar Vida Nova, também em Pardilhó. De facto, o que eu tenho vindo a constatar, pese mais ou menos dificuldades, diferente cariz em cada uma das instituições que nós visitamos, é o empenho grande de quem está, tanto a gerir, como quem trabalha, a servir estes utentes, estes muitos utentes, cada vez são mais. Infelizmente, a nossa sociedade está a envelhecer, mas fico muito satisfeito ao saber que os nossos utentes mais velhos estão a ser muito bem tratados nas nossas instituições em esta reja. Tenho de perguntar, estava de visita sem o candidato ainda do PSC, Pardilhó, mas quer dizer que ainda vai demorar algumas semanas para apresentá-lo. Sim, faz parte da nossa estratégia de campanha. Isto, as coisas estão mais ou menos definidas, aliás, as orientações principais estão definidas, e as apresentações vão sendo feitas de acordo com aquilo que nós achamos ser o tempo ideal para apresentar determinados candidatos. Muito bem. Tenho de perguntar, e por isso, por enquanto, estamos já na chamada pré-campanha, este está a correr dentro do previsto. Já arrancaram a semana passada com os cartazes na rua, a campanha está a aquecer, o PSC também está já a aquecer um bocadinho mais o discurso e o tom. Vamos ter uma campanha moderada, ou enfim, ou vamos passar um bocadinho os limites, que é normal neste tipo de campanhas? Da minha parte, não percebo muito bem o que está a dizer de limites, mas talvez perceba, no sentido que eu entendo, e é a minha posição, e será sempre a minha posição, que a tal campanha que diz moderada, em termos de ataques a partidos opositores, da minha parte não existirão, certamente. Nós vamos fazer uma campanha limpa, no sentido de que queremos mostrar à nossa comunidade que temos um projeto muito sério, estamos empenhados em concretizar esse projeto quando o povo achar, e se o povo achar, que nós merecemos a sua confiança. Estamos apetechados de ideias que, com certeza, a médio e longo prazo, ajudarão e continuam a ajudar ao desenvolvimento do nosso Conselho, e temos pessoas capazes de, em conjunto, levar a bom termo e a bom porto essas ideias que nós queremos concretizar. Olá, sou a Joana Mel Cabeleireira, estamos situados na retinha, com os seguintes serviços, Cabeleireiro, Estética e agora com a novidade Unha Gel, apareçam! Obrigado! Obrigado!